A FEVAL lançou no dia 10 de maio a campanha do vestibular de inverno 2012. Nesta edição, a universidade oferece 49 opções de cursos e mais de 3 mil vagas. A nova campanha do vestibular foi apresentada nos dois campi para alunos e funcionários da instituição. O conceito, aqui você não é um número, foi mantido pela empresa 10 Comunicação. Só que uma campanha que agora traz a bagagem, a valorização da bagagem das pessoas para o desenvolvimento dela em uma vida profissional. Então a campanha tem o mesmo conceito, aqui você não é um número, mas valorizando todas as experiências que as pessoas têm ao longo dos anos até chegar à universidade. Conforme a pró-reitora de ensino, Inajara Vargas Ramos, as pessoas contribuem ao longo da vida agregando experiências, valores e relações humanas. E é dessa forma que a universidade se prepara para receber os novos estudantes. A compreensão que a gente tem de que as pessoas são feitas dos seus desejos, das suas experiências, e que aqui vem buscar outros conhecimentos, trocar as experiências com outras pessoas, e construir então um conhecimento capaz de transformar, de inovar espaços e pessoas nas diferentes instâncias em que elas convivem. E esse processo tão importante na vida de qualquer pessoa, e principalmente desse jovem, é diferente de um adulto que vem fazer uma segunda graduação, vem prosseguir os seus estudos. Então a gente tenta, através da campanha e de tudo que a Fevale oferece, através do núcleo de relacionamento, poder ajudar nesse momento tão importante da vida desse jovem. De acordo com a gerente de marketing da Fevale, Joel Mamaino, esta é a primeira vez que a instituição lança a campanha no inverno. Já engloba o mundo Fevale que vem na sequência em setembro, e a gente entra com força total, com o mesmo conceito, enfim, já no vestibular de verão. Então é uma lógica diferente do que usávamos nos anos anteriores. Neste vestibular, a Fevale oferece 49 cursos e mais de 3.600 vagas, além de condições especiais para alunos com mais de 50 anos. Informações podem ser encontradas no site fevale.br barra ingresso. E lembrando que a prova acontece no dia 17 de junho, e as inscrições podem ser feitas até o dia 13 do mesmo mês.